Sérgio Espíndola, voz, violão e baixo, Paulo Braga, voz, piano acústico. Aquele dia levantei de madrugada, porque a noite passada eu não consegui dormir. Rosinha disse que ia pôr num papelzinho o meu nome e o do vizinho pra São João decidir. O que ficasse de manhã mais orvalhado, ia ser seu namorado, ia com ela casar. E eu tinha tanta confiança neste santo, que apostei um conto e tanto, que era eu que ia ganhar. Sabe o que foi, vive quando rompeu o dia, houve foguete que explodia, busca a pé, bomba, arrojão. Não era um vizinho que já tinha triunfado, festejando entusiasma. O dia de São João Então de noite foi mais grossa a brincadeira Acendeu de uma fogueira, todo mundo foi pular Só eu chorando a traição daquele santo Soluçava no meu canto Vendo a lenha se queimar Vendo a lenha se queimar Vendo a lenha se queimar